Abertura Ansiamos por Deus. Ansiamos por relações e companheirismo com os outros. Portanto, podemos pertencer a alguma comunidade, movimento ou grupo. Ser cristão é viver em comunidade. No entanto, enfrentamos um perigo. Somos tão bons na comunidade que não vemos os outros por perto. Tal como o bom samaritano, um cristão acredita em Deus, vive em comunhão com os outros e também os serve. Se não estou a servir os outros, o meu cristianismo é superficial e baseado apenas nas emoções, não no Evangelho de Jesus Cristo. Abertura 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 Abertura